Prisar do Cliente Não clique em Comprar antes de ouvir nossa mensagem. Para uma compra rápida e segura, leia atentamente todo o anúncio. Todas as informações que necessita se encontram aqui descritas, com fretes e prazos de entrega de cada modalidade. Descrição do produto Garantia Nossa reputação e comentários dos clientes Para tanto, clique nos links que se encontram no anúncio com feira. Sempre procurando dar total assistência, tanto no pré- como no pós-venda, com atendimento rápido e cordial. Lembre-se, não existe cancelamento de oferta no Mercado Livre. E cada clique em Comprar representa uma compra pela qual pagamos comissão. Portanto, clique apenas uma vez em Comprar. Após ter certeza absoluta da sua compra, tire todas as suas dúvidas na sessão de perguntas, antes de clicar em Comprar. Agradecemos a sua compreensão e faremos de tudo para termos mais um cliente satisfeito. Obrigada! 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 Obrigado.